Bem-vindo, Virgem! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 10 de janeiro de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Querido Virgem, neste momento a energia cósmica incita você a explorar possíveis bloqueios em sua vida, seja na esfera financeira ou amorosa. Paciência é fundamental, pois o universo está guiando você para lições importantes. Lembre-se de que toda experiência, mesmo as difíceis, tem como objetivo lhe ensinar algo valioso. A confiança no processo é essencial. Se você se sente preso na baixa frequência, seja nos relacionamentos, na saúde ou na de suas finanças, é sinal de bloqueio energético. A traição que você pode perceber externamente reflete um desequilíbrio interno. Aprenda a ser grato pelas lições, reconhecendo que experiências desafiadoras são oportunidades de crescimento e renascimento. Sua capacidade empática permite que você sinta a energia ao seu redor. Conecte-se com sua energia divina feminina, confie em sua intuição e observe seus poderes psíquicos serem ativados. Reconstrua confiança em si mesmo, especialmente na sua energia feminina, que pode ter sido negligenciada no passado. Visualize o futuro que você deseja, sem focar em detalhes específicos. Sinta as emoções associadas aos seus objetivos, permitindo que a energia flua na direção das suas aspirações. Lembre-se de que você é o arquiteto da sua realidade e a chave está na conexão com a sua energia divina feminina. Assuma o compromisso consigo mesmo de atingir metas financeiras, mas mantenha o foco nas sensações e emoções associadas, e não em detalhes específicos. A lei da atração está em jogo, e sua disposição em permitir determinará seu sucesso. Escreva afirmações positivas para atrair abundância. No momento presente, é crucial agir de acordo com suas inspirações. As portas estão abertas e o universo apoia você no caminho para o sucesso. Não adie nem procrastine, pois tudo está alinhado para o seu sucesso. Siga suas inspirações e não tenha medo de explorar novos caminhos. Ame do jeito que você deseja ser amado, querido virgem, pois a lua de Sagitário une forças com a romântica Vênus. Essas vibrações revelam seu lado generoso e carinhoso, oferecendo satisfação quando você demonstra cuidado. Este clima cósmico também gera calor em sua casa e nas conexões familiares. Você terá a chance de curar feridas relacionadas à intimidade esta noite, quando Luna mandar um beijo para Kiron, incentivando você a evoluir seus relacionamentos, permitindo que outros entrem. Apenas tente não pressionar os outros a resolver seus problemas, monitorando o quanto você compartilha como você. Retire as camadas de novas dinâmicas enquanto Mercúrio e Netuno se chocam. Sua mente está muito ativa hoje. Você está cheio de ideias e inspiração. Você estará constantemente apresentando novos planos que poderá planejar e executar com muita facilidade. Seu único problema hoje será que você poderá se sentir oprimido pela enxurrada de novas ideias que preencherão constantemente sua mente. Também é provável que você inspire outras pessoas ao seu redor a um nível mais elevado de atividade. Você está com maior sensibilidade agora, virgem, e sabe exatamente como usá-la. Embora possa ser difícil ser tão necessário para os outros, agora é sua função ajudar onde for necessário. Você é especialmente adequado para a tarefa que tem em mãos, então por que não se dedicar de todo o coração? No final, você colherá enormes recompensas por seus esforços altruístas. Enquanto isso, você pode se sentir bem com tudo de bom que está fazendo. Você pode sentir alguma pressão em um relacionamento com maior atenção e responsabilidade para com seus objetivos de longo prazo hoje e amanhã, querido virgem. As falhas em um sonho relacionadas a parcerias podem se revelar agora, ou você pode estar se perguntando se, com todas as coisas que precisa fazer, está conseguindo o que precisa em um nível espiritual ou emocional de um parceiro ou relacionamento. A falta de confiabilidade ou ausência de um parceiro pode ser desanimadora no momento em que você mais se beneficiaria com o apoio espiritual. Em vez disso, as demandas de vários departamentos da vida podem esgotar sua energia, e você precisará elaborar um plano que o ajude a dividir sua atenção entre o autocuidado e a atenção aos outros. A lua entra em seu setor doméstico e familiar ainda hoje, inclinando você a ficar com o familiar para se reabastecer. Felizmente, você está aberto a novas ideias e possibilidades. Resumindo, confie no momento perfeito e haja de acordo com suas inspirações. Reconheça e transmute bloqueios energéticos, reconstrua confiança na sua energia feminina e visualize um futuro vibrante. A chave é conectar-se com suas emoções e permitir que a energia flua em direção aos seus objetivos. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Hoje, virgem, o tarô revela uma energia peculiar no seu dia. O enforcado sugere que você pode se encontrar em uma situação em que a paciência é crucial. Pode ser um momento em que você sinta que está se sacrificando muito, mas o segredo é manter a calma e ser paciente. A presença do set de copas indica que sua mente pode estar cheia de possibilidades e ilusões. No entanto, a realidade pode não ser tão clara quanto parece. Certifique-se de não se perder em sonhos irrealistas e mantenha os pés no chão. O cinco de espadas indica uma energia de confronto ou conflito verbal. Você pode se encontrar em uma situação em que palavras duras estão em jogo. É essencial escolher sabiamente suas batalhas e considerar as consequências de suas palavras. A rainha de copas sugere que, apesar dos desafios, você priorize suas emoções e seu bem-estar emocional. Talvez você esteja tomando decisões com base no que faz você se sentir bem e em harmonia consigo mesmo. O dez de paus indica que você pode estar sentindo uma carga ou responsabilidade emocional avassaladora neste momento. Você pode estar carregando muito peso nos ombros. Considere delegar tarefas ou libertar-se de compromissos que não lhe servem. Resumindo, virgem, hoje exige paciência e clareza mental. Evite ilusões excessivas, escolha suas batalhas com sabedoria e priorize seu bem-estar emocional. Não tenha medo de se livrar de fardos desnecessários e busque um equilíbrio que lhe permita avançar com leveza. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. É hora de fazer um plano de jogo, virgem. Você pode ter muitas coisas acontecendo que podem atrapalhar seu equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Entre seus compromissos de trabalho e obrigações pessoais, você pode se sentir sobrecarregado com a quantidade de coisas que tem para fazer. Portanto, pode valer a pena dedicar algum tempo para comunicar o que você precisa, pedir ajuda e criar um plano de jogo quando Mercúrio em Sagitário forma quadratura com Netuno em peixes. Não tenha medo de aceitar uma mão amiga e seja mais direto com o que você pode focar neste momento. Hoje você pode estar se sentindo bastante emocionado e tendo dúvidas sobre uma decisão financeira, virgem. Suas emoções estão sendo trazidas à tona e exigindo que você as enfrente. Nem sempre é a experiência mais agradável, mas é uma experiência com a qual você tem muita experiência. Sua criatividade está extremamente alta no momento e você tem potencial para pensar em novas ideias que podem abrir caminho para grandes oportunidades financeiras. Lidar com as coisas necessárias, que não são particularmente prazerosas, mas são uma necessidade, abre caminho para essas oportunidades. Você consegue, virgem. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 10 de janeiro são 30, 15, 24, 19, 37, 48. Amor diário Prepare-se para um período cinco estrelas de diversão, aventura, exploração e paixão que está sobre você hoje e amanhã, virgem. A medida que o Sol continua a passar pela sua quinta casa solar de amor verdadeiro e romance, ele receberá uma descarga elétrica de apoio do poderoso Urano, o grande despertador, agora orbitando em sua nona casa solar. Este seria um dia emocionante para iniciar uma viagem ou viagem de longa distância ou, pelo menos, pensar em lugares que você e sua namorada gostariam de ir. Se for solteiro, considere namorar fora do seu tipo normal com alguém que vem de uma origem, religião ou cultura diferente da sua. Qual é a natureza do diálogo entre você e seus parceiros românticos? Vocês sabem se comunicar de forma clara e direta uns com os outros de uma forma que possibilite que haja confiança e transparência em seu relacionamento? A luz está em Sagitário e na sua quarta casa hoje. Este posicionamento incentiva você a refletir sobre essas questões. Um dos principais alicerces de uma parceria saudável, bem-sucedida e gratificante é aquela que se baseia numa comunicação aberta, honesta e clara. Este é um ótimo momento para você praticar o aprendizado de como manter um diálogo aberto com seu parceiro. Quais são as maneiras pelas quais você pode fortalecer esse aspecto do seu relacionamento? Se há algo que você deseja compartilhar ou expressar, este seria um bom momento para fazê-lo, de forma amorosa e diplomática, é claro. No trabalho Devido à mudança nas posições planetárias, uma nova energia penetrou em seu signo. Você está se sentindo animado. Você quer trabalhar cada vez mais e ainda assim está feliz. Isso mostra que em algum lugar as coisas estão caminhando numa direção positiva. Mas com todo esse entusiasmo, não ignore a sua saúde. Uma mente sã reside em um corpo sã. Você é bom em expressar suas ideias para outras pessoas? Você se sente habilidoso em suas habilidades de comunicação no trabalho? A luz está em sagitário e na sua quarta casa todas essas são questões para meditar. A comunicação pode realmente ser tudo às vezes. De que servem todas as suas ideias brilhantes se você não tem a capacidade de explicá-las claramente e transmiti-las ao seu público? Hoje seria um bom dia para anunciar a si mesmo e aos serviços que oferece. Saúde O estresse contínuo no seu local de trabalho e na sua vida doméstica está afetando sua saúde, bem como sua capacidade de pensar e julgar com clareza. Você precisa perceber que a raiz do problema está nos hábitos extremamente sedentários que você desenvolveu. Caminhadas matinais regulares podem ser terapêuticas para você, pois refrescam seu corpo e recarregam sua mente. Este é o momento de organização, virgem. Você pode descobrir que está se sentindo mais focado e motivado para realizar as coisas. Use essa energia para trabalhar na organização do seu espaço ou na execução de projetos que estão na sua lista de tarefas há algum tempo. Carregar ou meditar com ametista pode ajudá-lo a manter o foco e a clareza. Na alimentação, concentre-se em consumir alimentos ricos em fibras, como grãos integrais e legumes, para ajudá-lo a se manter energizado ao longo do dia. Para cuidar de si mesmo, tente fazer alguns exercícios de respiração profunda ou praticar meditação para ajudá-lo a permanecer centrado e calmo. Família e amigos Amigos, colegas de trabalho e todo tipo de pessoa que você conhece podem tentar esclarecê-lo sobre o que você deve fazer para que sua vida amorosa ganhe ritmo. Siga o que eles dizem para atualizar seu banco de dados de namoro, exceto dicas de paquera. Você está procurando o amor, então é melhor focar nele do que se trancar por algum prazer momentâneo. Este pode ser um dos dias mais agradáveis e prazerosos que você já teve em algum tempo, então faça o possível para não desperdiçar essa energia, pois oportunidades como essa só aparecem de vez em quando. A lua está se movendo pela sua terceira casa de comunidades locais e amizades, o que significa que você está de bom humor de qualquer maneira e provavelmente mais do que pronto para começar a bater na calçada com seus amigos logo de cara. Esse clima se torna muito romântico, no entanto, graças a um feixe harmonioso entre a lua e o sol em sua quinta casa de romance e paixão, parece que há todas as chances no mundo hoje de serem para os livros, compatibilidade, no trabalho peixes, apaixonado touro, com sorte ares, sua cor da sorte hoje, azul escuro. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, na Zodíaca Atração sempre lemos e até amanhã, tenha um bom dia!